A polícia desmontada em Encrenca em Fantasmo Lângia. O que foi? Eu quero um pouco de ação. Calma, Maimela. O que foi que houve? Um verme ordinário entrou em meu restaurante hoje à noite e roubou os meus talheres de prata. Não diga. Meus fregueses estão todos tendo que comer com pauzinhos. O que você vai fazer? Primeiro eu vou almoçar num outro lugar porque não sei comer com pauzinhos, Maimela. Muito bem, homens. Vamos começar a procurar pistas. Olha aqui. Encontrei marcas de casco. Essas marcas são dos nossos cavalos. Ih, que furo. Não adianta olhar na frente. Xerifeu Gambá entrou pela porta dos fundos. Não se preocupe com isso, Maimela. A gente pega ele. Da próxima vez que forem entrar num restaurante, podem, por favor, descer dos cavalos. Olha essas marcas de cascos. Aham. Só existe um fora da lei que monta um cavalo manco assim. Francisco Mato Razo. Vamos, homens. Vamos seguir esse rastro. O rastro. O rastro da direitinho na velha mira de prata de fantasma Holandia. Ele está saindo. Vamos, escondam-se todos. O rastro. É o Mato Razo e o seu cavalo capeca, sem dúvida. Eu vou prender esse cara, xerife. Fique onde está, Valentinho. Precisamos de alguma prova. Ele está voltando à cidade. Vamos seguir esse verme e ver o que ele está tramando. O que será que Mato Razo está fazendo no escritório do avaliador? Ah, está agindo? Vamos, rapaz. O que é que aquele cara queria aqui? Mato Razo. Ele acaba de me vender 800 dólares de pepita de prata xerife. Deixe-me ver essas pepitas. Ora, ora, ora. Aquele malandro andou derretendo a prataria de Mãe Bela. Vejam. Minha nossa. Os taleres da Mãe Bela. Isso resolve. Mato Razo é o nosso homem. Vamos pegar ele e rápido. Não tão rápido. Entregue-se, Mato Razo. Você está preso por roubo de pepita. Vai ter de me pegar primeiro. Eu vou abrir essa droga. Pente está fechada e é muito forte. Amarre-se, xerife. Eu vou abrir essa droga. Bem pensado, Valentim. Vamos em frente. Desculpe, xerife. Muito bem, homens. Vamos derrubar a porta com um velho. Vamos embora. É incrível, xerife. Mas o negócio deu certo. Ainda bem. Não adianta, Mato Razo. Você está cercado. Venha me pegar. Lá está o gambá malandro, xerife. Atrás dele. Agora vamos pegá-lo. Beleza, rapazes. Vocês caíram na armadilha. Isso vai terá vocês presos por algum tempo. Agora estão perdidos. Vamos, vamos. Ele está fugindo. Vamos, veleta. Ih, xerife. Desabou tudo. O que a gente faz agora, hein? Deve haver um jeito de sair daqui, vareta. Vamos. Veja isso, xerife. Deve ser aqui que o Mato Razo derreteu os talheres da Mãe Bela. E esses tubos de oxigênio me deram uma ideia muito boa. Vamos em frente. Que ideia, xerife. Cuidado agora, hein? Abanxem as cabeças. Pela madrugada. Vamos, perneta. Ah, você está preso em nome da lei e da Mãe Bela, seu ladrão de talheres de uma figa. Felipe, veja. Segurem-se. Segurem-se que nós estamos entrando na cidade. E entramos bem. Ninguém foge da nossa patrulha. Mato Razo, você roubou a sua última prataria. Obrigada por devolver meus talheres, xerife. Podem comer à vontade. Refeição é por conta da casa. Obrigado, Mãe Bela. Ah, quantas vezes eu já disse a vocês para descerem dos cavalos quando entrarem num restaurante. Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL